O que você quer? Pode vir, bota uma fé Então vem que hoje tem Não vai sofrer, bandida Hoje é R1, pra nós é comum Ornete, Kabadak Ninja Larga tudo e vem com nós Pra mim eu te explico Na falha e blinde, diz porque já nem feito É meu sorriso e a gente Tem o que tu gosta Tem o que tu quer Whisky, água de coco Pode vir, bota uma fé Então vem que hoje tem Não vai sofrer, bandida Hoje é R1, pra nós é comum Ornete, Kabadak Ninja Então vem que hoje tem Se divertir novinha Vem com nós que é da hora No bar e nós é moda Gostou nós, paga caro E a gente anda chique Se tu quer ir pro céu Eu vou te levar pro céu Então vem, vem pro motel Que é de cinco estrelas A gente abre o teto E a vista lua cheia Na taça, um xandão Um chocolate com morango E ela se apaixona Fala como eu te amo Mas na chamada Média RR E no roteco, esquared Então vem vem sonhar Se meu sonar Pode vir com o Guilherme No sonato eu busco você Na pitivan nós tira um lazer E o shopping eu dou pra você Cada dia é um mar no apê Cada gata me faz um pedido É aí que eu abro o sorriso Elas gamam no charme do neguinho Então pede que eu realizo E o resumo é sempre carinho Elas me pedem fazendo biquinho Então vem que hoje tem Não vai sofrer, bandida Hoje é R1, pra nós é comum Ornete, Kabadak Ninja Então vem que hoje tem Não vai sofrer, bandida Hoje é R1, pra nós é comum Ornete, Kabadak Ninja Então vem que hoje tem Se divertir novinha Vem com nós que é da hora No baile nós é moda Vem, vem, vem Amigo, felo Alô, 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 alô Alô, alô, alô